Onde tudo começou? Cartaz da primeira campanha de Jair Bolsonaro. Olha aí a campanha, capitão Bolsonaro. A trajetória foi longa, mas olha aí isso. Ganhou as eleições e se tornou o presidente do Brasil. E as coisas coriam tão bem e o povo todo feliz. E hoje tudo isso foi por água abaixo, por um ladrão. Uma pessoa que saiu da prisão e se tornou o presidente do Brasil. O que você achou desse vídeo? Comente e subscreva para mais. Viva o Brasil! O que você achou do Brasil?